Vocês estão prontas, crianças? Sim! Meu querido! O bicho é bom mesmo, hein? Chegando aqui pra iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 0,93 E hoje, pessoal, tô aqui mais uma vez em Criciúma, porque sempre eu falo pra vocês que o canal além de tudo, serve pra gente registrar os momentos, registrar fatos e aqui na nossa região, aqui em Criciúma teve uma nova obra aí que vem melhorando aí a nossa travessia ali na parte da noite, que é aqui na Via Rápida quem é de Criciúma, Aranguá região sabe bem que a Via Rápida foi uma via que foi construída há alguns anos aí pra agilizar a ida do pessoal da BR até Criciúma que antes os trajetos ali eram muito demorados pista única, era ruim pra ultrapassar e demorava muito, então o governo criou essa questão da Via Rápida e realmente é uma mão na roda e agora recentemente foi instalada esses postezinhos, tá ligado? praticamente o percurso todo tá só lá no começo que ainda tá sem mas imagino que eles vão botar também e cara, melhorou demais além de ter ficado bonito, tá ligado? eu imagino que com a imagem de drone ali fica bacana pra caramba e eu vou trazer pra vocês aí na íntegra como que ficou ali e já curte aí deixa o likezão você que é de fora e não conhece Criciúma essa é a Via Rápida e se é daqui da região também se inscreva aí pra tá fortalecendo a gente canalzinho de Aranguá crescendo cada vez mais beleza pessoal? então bora pro vídeo aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.